Já tava sabendo que eu sou da balhaceira Que eu vivo no quiseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria e metade coração Já tava sabendo que eu sou da balhaceira Que eu vivo no quiseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria e metade coração Se tem uma cara de quinto de minha vida E seu olhar é pra mim e sem saída O sol foi louco no meu sem saída Se tem uma cara de quinto de minha vida E seu olhar é pra mim e sem saída O sol foi louco no meu sem saída Já tava sabendo que eu sou da balhaceira Que eu vivo no quiseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria e metade coração Já tava sabendo que eu sou da balhaceira Que eu vivo no quiseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria e metade coração Se tem uma cara de quinto de minha vida E seu olhar é pra mim e sem saída O sol foi louco no meu sem saída Se tem uma cara de quinto de minha vida E seu olhar é pra mim e sem saída O sol foi louco no meu sem saída E seu olhar é pra mim e sem saída